Oi, tudo bem? Olha eu aqui de novo, sou Márcio Nery e neste vídeo eu vou explicar algumas questões que foram publicadas no meu Instagram em um questionário, foram vários questionários, no dia 20 de agosto. Muito obrigado a você que participou respondendo lá o questionário e eu pretendo a partir de agora fazer várias publicações de questionários assim, para quem sabe venha facilitar o seu entendimento sobre esse universo da captação de recursos, certo? Então eu agradeço e vamos lá! Então vamos lá! Essa pergunta, você conhece a captação de recursos? Alguns responderam sim, outros responderam não e outros responderam quero conhecer, certo? O que é captação de recursos? Então em um minuto vou tentar, em menos de um minuto no caso vou tentar explicar o que é isso. A captação de recursos é muito vasta. Quem pode captar entes públicos entes privados, CPF e CNPJ com fins lucrativos, ou seja, todo mundo, tem espaço para todo mundo na captação de recursos. Por exemplo, os entes públicos, as prefeituras e os governos estaduais, e aí leia-se secretarias municipais, autarquias municipais, câmaras municipais, secretarias estaduais, assembleia legislativa, autarquias estaduais, todos eles podem captar recursos públicos e também através de lei de incentivo, por exemplo. É isso mesmo, lei de incentivo. Olha só que interessante! Uma pessoa física pode captar recursos somente com o CPF dela, então tem muita coisa a ser dita. Essa daí praticamente eu já respondi, né? Agorinha. Todos podem captar recursos, né? Mas tem uma coisa a ser dita aí. Por exemplo, quem é o terceiro setor? Quem são as ONGs? As entidades privadas sem fins lucrativos. Qualquer CNPJ de uma entidade privada sem fins lucrativos. São muitos os nomes. Associação, cooperativa, sindicato, hospital, Santa Casa, casa de saúde, sanatório. É muita coisa, entendeu? Então todo o terceiro setor, ele é representado por várias e várias entidades. Quem são os setores, né? Primeiro setor, público. Segundo setor, privado. E o terceiro setor, as entidades não governamentais. As entidades da organização da sociedade civil. As organizações sociais. São vários. Todos vocês podem captar recursos. Por exemplo, o Sistema S. Ele faz parte do terceiro setor. Fundações e por aí vai. Entendeu? Tem espaço pra todo mundo. Quantas plataformas existem no universo da captação de recursos? Essa é uma boa pergunta, hein? Pergunta pra vestibular. Hã? Um concurso público. São mais de 100 plataformas. É isso mesmo. Não se admire. São mais de 100. Talvez você conheça apenas a Plataforma Mais Brasil. Mas são muitas e muitas plataformas. Plataformas voltadas a captações à saúde, à educação, à assistência social. Porque, afinal de contas, o que é captação de recursos? Essa palavra, a origem. Captar. Buscar recursos, não é isso? E como que se busca recursos? Através de emendas parlamentares, diretamente dos ministérios. Através de extra emenda. Através de editar de publicação. Através de lei de incentivo. Pra cada uma dessas estratégias existem diversas plataformas. Então não é somente a Mais Brasil, meu nobre. São mais de 100. É muita coisa. E quando eu falo isso com um secretário municipal de Educação, Saúde e Assistência Social e ele não conhece todas elas, fica difícil. Quais projetos eu consigo captar? Olha, se tem uma pergunta que eu recebo todo santo dia é essa daí. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Pode ser feito isso? Eu trabalho com captação de recursos há muitos anos. Não vou nem falar aqui, porque senão você vai achar que eu sou muito velho. E eu nunca vi um objeto ser rejeitado. A captação pode não obter êxito por várias coisas. Não por um objeto ser rejeitado. Pode ser que o objeto que eu queira, o objeto que eu queira pleitear, ele não esteja disponível naquele ministério, naquele programa ou através daquele edital. Mas eu tenho certeza que existe em algum lugar um local onde eu possa conseguir ele, aquele objeto. Então muitas captações não obtêm êxito por diversas finalidades. Mas para todo tipo de objeto é possível captar recursos. Desde obras, equipamento ao custo de atividades. É muita coisa. É mais fácil te perguntar o que você quer, meu amigo, executar. Quais são suas necessidades? Quais as estratégias para captar recursos? É através de emenda parlamentar? Eu posso captar recursos municipal, estadual e federal? Pode. Eu preciso de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal ou de um senador? Pode ser que sim. É uma estratégia. Mas capta-se recursos apenas com apoio político? Não. Existe muita captação sem apoio político. Muita mesmo. Só que as pessoas não sabem. Outra coisa também. As pessoas, nós vivemos o quê? Num momento de ansiedade gigantesca. Um imediatismo. Meu Deus do céu. Ninguém aguenta esperar nada. Todo mundo quer tudo para ontem. Na captação sem apoio político, ela existe sim, de fato. Só que ela demora um pouco. É uma estratégia diferente. Então qual é a melhor estratégia, Márcio, de todas essas listadas? Todas. Sempre a melhor estratégia são todas. Por que não tentar todas? E vamos verificar o que sai primeiro. Umas a curto prazo, outras a médio prazo e outras a longo prazo. Prefeitura e governo estadual capta através de lei de incentivo? Isso sim deveria ser um tema pra um simpósio, uma palestra, um seminário, uma oficina, seja lá qual for o evento. Sabe por quê? Porque os entes públicos não estão utilizando essa estratégia de lei de incentivo. Eu sei disso. Através dos números. Vou te dar só um exemplo. A lei de incentivo ao esporte, no ano de 2021, foram aprovados quase 2 mil projetos. Você sabe o que é isso? Que representam em valores quase 2 bilhões de reais. É muita grana, né? Chuta aí. Quantas prefeituras e governos estaduais estavam lá com projetos? Eu sei. Você não vai conseguir acertar. 14. Sabe quantas prefeituras nós temos? Quase 5.570. E 27 estados. Olha isso, cara. Incrível, né? A ausência total de captação deles. A lei de incentivo à cultura, no passado, foi 2 bilhões. Acima de 2 bilhões. O que pode ser captado através de uma lei de incentivo? Então, se uma prefeitura ou um governo estadual, ou seja, um ente público, um ente privado, uma entidade privada com fins lucrativos e sem fins lucrativos, ou um CPF, podem captar na lei de incentivo? O que eles podem captar? Recursos que podem ser direcionados para obras. É isso mesmo. Construção, reforma, ampliação. Equipamentos, materiais, veículos e etc. Maquinários. Até o custeio de atividades. São muitas as leis de incentivo. Lei de incentivo à infância, ao idoso, ao esporte, à cultura, à oncologia, ao deficiente físico, lá, B, B, Z, D, e por aí vai, meu irmão. É muita coisa. O que você está esperando? Hein? O que você está esperando para captar através de lei de incentivo? É uma estratégia. Ah, mas tem que correr atrás das empresas que não sei o que, que parará pororó. Meu amigo, tudo tem suas dificuldades. Essa também, essa pergunta merece a sua atenção. Essa também mereceria um seminário, uma palestra, um simpósio, seja lá qual for o evento. Sabe por quê? Entes públicos podem captar para a folha de pagamento? Então deixa eu te contar uma história. Você sabe como é que funciona o custeio da saúde? E o que é o custeio? A saúde de 2018 foi dividida em dois blocos. Eu vou falar só da saúde, para não ter que falar de todas as secretarias, mas repete-se para quase todas. Ela foi dividida em dois blocos, custeio e investimento. O custeio é o bloco que paga a folha de pagamento, os encargos da folha e a manutenção dos estabelecimentos de saúde. Estabelecimentos, porque são muitos. Então se eu tenho um repasse que me ajuda a pagar tudo isso, e eu consigo aumentar o valor desse repasse, eu estou melhorando a minha receita com relação ao pagamento desses profissionais. Ou seja, traduzindo, isso é captação de recursos. E você sabia que várias prefeituras e governos estaduais estão recebendo bem abaixo do que deveriam? E aí Obrigado.